O que é que eu digo? Espera, dei-me um tópico. E não há visto! Está muito difícil. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem, lidar com muita gente não, dá blow, foi o último projeto que fiz com mais 3 pessoas Mãe Sala Dua Está tudo melhor Em termos de guião, em termos de produção, em termos de efeitos, em termos de elenco, em termos de dificuldade e principalmente de trabalho, o trabalho que foi feito este ano não tem nada a ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto